Quando surge Família Palmeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos falar de reforço confirmado, o Matheus Fernandes está de volta à Sociedade Esportiva Palmeiras. O jogador de 23 anos assinou até 2025 e será um reforço aí para a Bel Ferreira, que tanto pedia reforço, tome volante. É Danilo Barbosa, é o Matheus Fernandes, o Palmeiras com mais volante que a fábrica da Volks. Não, mas olha, se perguntar para mim, eu achei sim uma boa negociação. Um jogador que a gente teve um lucro de mais de 30 milhões de reais saindo para o Barcelona, que agora retornou ao Palmeiras em uma negociação bem menor. Tivemos um lucro absurdo e está numa posição ali de volante que a gente vai perder jogadores. Danilo Barbosa a gente não deve renovar o contrato de empréstimo. Felipe Melo deve sair, Patrick de Paulo e Danilo também não devem ficar um dos dois, pelo menos vai acabar saindo o escudo que eu estou te falando. Então o Matheus Fernandes é o novo reforço do Verdão. Vai precisar de uns dias aí para fazer uma pré-temporada também, porque já tem um bom tempo que ele não atua. Outro jogador que tem um bom tempo que não atua é o nosso craque e ídolo Dudu, que está de volta ao Palmeiras e vai a campo sim, se tudo der certo, amanhã neste sábado contra o Santos, 4h30 da tarde. Palmeiras que já relacionou o atacante e o Marchola certamente ficará no banco de reserva, mas a comissão técnica quer dar minutagem para ele em campo e ele pode sim ser opção para o segundo tempo. Eu creio que ele jogará no segundo tempo, ganhará aí uma oportunidade para pegar tempo de jogo, ritmo de jogo até mesmo, porque semana que vem já temos a Libertadores da América. Isso é muito importante ter o Dudu na jogada, porque é um jogador importantíssimo para nós, que quanto mais ele tiver tempo jogado, é melhor para a gente. Então não é acelerando não, é colocando o Dudu para jogar o mais rápido possível, porque vai nos ajudar bastante. E por último, uma bolada que pode entrar aos cofres do Palmeiras e está próximo de entrar, porque o Palmeiras tem um jogador com uma porcentagem, metade do seu passe, que é o caso do Juninho, que pertence 50% ao Bahia, 50% ao Palmeiras, que está em negociação com o clube do exterior. E o contrato prevê que o Palmeiras, dos 10 milhões que está em negociação com o Juninho e o Bahia, o Bahia, o Juninho e esse time do exterior, o Palmeiras ficará com metade. Então, 5 milhões de reais entrando nos cofres do Verdão, uma boa grana, vai dar uma aliviada, principalmente em um ano de pandemia, que a gente não tem público. Então vai dar uma ajuda muito grande esse valor. Tamo junto, família. Por enquanto é isso. Amanhã voltamos com mais informações do grande clássico, que a torcida já está preparando uma festa enorme, a Mancha Verde, com seu patrimônio. já foi lá, deixou o seu mosaico preparado para uma festa enorme, que homenageou o dia 30 de janeiro, o dia que a gente foi bicampeão da Libertadores. Coisa mais linda. Tamo junto. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Um abraço e tudo de bom. Tchau. 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 Tchau.